Olá, gente! Estou chegando aqui para dar uma notícia muito boa. Neste sábado, teremos a nossa live Bastidores da 16ª Expoaia, Festa Agropecuária, aqui de Alto Araguaia. Espero você na nossa live, claro que vai ter muita novidade lá, entrevistas, os bastidores dessa grande festa. E agora, notícias do nosso cantor Cristiano Neves. No Facebook do Cristiano Neves tem fotos lá para os fãs clube, né? Você que é fã também e não tem o seu fã clube, mas é fã do cantor. Pode baixar as fotos dele lá no Facebook do cantor Cristiano Neves, tá bom? Gente, hoje estou passando muito breve, né? Porque estamos aí com uma agenda muito corrida, né? Dos eventos agropecuários, preparando a nossa live para sábado. E eu quero ver você na nossa live a partir das 20 horas no nosso canal aqui no JNTV, tá bom? Vai estar muito legal, eu vou estar ao vivo lá, comunicando com vocês, levando aí uma conversa boa, muitas entrevistas, mostrando uma festa muito bonita e nós realizamos a cobertura. Então eu fiquei afastado esses dias aí, porque a nossa agenda realmente muito corrida, graças a Deus, né? Então quero mandar um abraço para todos os meus amigos, todas as minhas amigas de todo o Brasil e convidar você para a nossa live, né? Bastidores da 16ª Espoaia. Eu conto com a presença de todos lá e tenho notícias excelentes aí do nosso cantor Cristiano Neves, né? Que está com sua agenda de shows lotada. Claro que durante a nossa live a gente vai falar um pouquinho do nosso cantor Cristiano Neves, viu? Então projetos do José Nildo e projetos do cantor Cristiano Neves. Nesse sábado, às 20 horas, em ponto, no canal JNTV. Você pode me aguardar lá para assistir as matérias, para assistir o José Nildo, que vai estar muito, mas muito bonito, viu? Tem entrevistas lá, eu já vou adiantar aqui. Entrevista com Bruno e Barreto, com Cleber e Cauã, Diego e Arnaldo. E quem mais? Tem uma dupla muito famosa, né? Cleber e Cauã, já falei? Cleber e Cauã. Então vai ser demais. E além de algumas matérias com expositores, né? Com prefeito, poemas, os sinalistas deste rodeio, né? Que foi um rodeio bastante divulgado aqui na nossa região. E o campeão, claro, que saiu aqui numa cidade vizinha, né? Que é o nosso Cabeça de Repolho, né? Eu vou falar o nome dele depois na live, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado. Era isso que eu queria passar para você hoje. Estou muito feliz. Um pouquinho rouco ainda, porque poeira, festa agropecuária, a gente acaba respirando poeira, né? E a garganta não está muito boa, mas na live vai estar 100%, viu? Muitíssimo obrigado aos meus queridos de todo o Brasil. Fiquem com Deus. Eu estava morrendo de saudade de estar aqui gravando esse conteúdo para vocês, dando notícia do nosso cantor Cristiano Neves e dando notícia dos projetos do canal JNTV. Ah, não é inscrito? Já inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha, né? Faça o seu comentário no vídeo. Diga para mim se você vai assistir a live. Sábado, a partir das 20 horas, eu estarei com você, sempre aqui, agradecendo o carinho especial de todos os meus amigos e amigas do canal JNTV. Olha, aquele abraço do Paraíba aqui para todo o Brasil. E a gente se vê lá no nosso canal JNTV na live de sábado, às 20 horas. Bastidores da 16ª Expoaia. Tem entrevistas e vai estar muito legal e eu quero você lá comigo, tá bom? Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele há de querer.